Salve rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vim fazer um comparativo entre essas duas lanternas Que é considerada uma das mais fortes do mundo Bom, aqui eu tenho a lanterna P50 Que eu já fiz o teste, já fiz o unboxing dela aqui no canal Então eu não preciso fazer o unboxing dela mais Mas vou fazer um comparativo entre ela E essa aqui, pessoal, que é a mais nova Essa aqui é a P90, da B-Max Essa P50 aqui, a P50, LED P50, é a da ECODA Tá vendo, pessoal? Bora lá Olha só, essa aqui como eu já fiz o unboxing Essa P50 Primeiro eu vou mostrar essa P90 pra vocês verem a diferença Quem acompanhou o vídeo aí já tá ligado E quem não acompanhou eu vou deixar o link na descrição do vídeo Olha só, P50, primeiras impressões Aqui ó, olha só, a gente já tá vendo que a caixa aqui Colocar a caixa da P50 aqui novamente Na caixa a gente já, nós já estamos vendo Já estamos vendo que a caixa é bem maior, né? Olha só, a gente já tem uma caixa aqui maior É mais pesada, a largura é a mesma Mas é bem mais pesada Então já dá pra entender que essa P90 é bem maior que a P50 Olha lá, ó, modelo B-Max Código BM8503 É o modelo dela Cadê? Aqui na caixa já tem, ó Sólido Antiderrapante Resistente à água XH-P É o modelo do LED XH-P90 Super brilhante Informações aqui do Zoom Novo sistema de Zoom Tá dizendo que vai Cadê? 2 mil vezes Tá dizendo que o Zoom vai até 2 mil vezes Bora lá Bora abrir aqui pra gente ver Claro que eu já abri, né pessoal? Eu já testei e tudo mais Bora lá Aqui, ó A gente já tem uma diferença dela Olha lá Vem duas baterias, pessoal Aqui não tem surpresa nesse Unbox Como eu já peguei ela pra testar Só tô mostrando pra vocês aqui Qual é a diferença Na Nessa outra aqui, ó Na P50 Nós temos Uma bateria só, pessoal Olha só Que é do mesmo tamanho Deixa eu abrir aqui, ó É do mesmo tamanho Dessa outra aí, ó Olha aí, ó Acho que é do Acredito que é do mesmo tamanho Olha aí, ó Olha ver a descrição da bateria aqui, ó Essa aqui é a bateria da P50 É até bonita, né? Gostei Um azulzinho aqui Tá dizendo que é 8.800 mAh A bateria da P50 É isso mesmo? É E essa aqui, ó Que é de lítio também Está dizendo que é 6.800 mAh Então aqui a gente tem Duas baterias De 6.800 mAh Contra apenas uma De 8.800 mAh Bora lá Aqui tem essa outra Descrição aqui em cima Que eu não sei Para que serve Está vendo? 26.650 Não sei para que é Bora lá BM original Pera aí Deixa eu mostrar para vocês aqui Como é essa lanterna De fato Olha lá, ó Vou botar uma do lado da outra Olha, pessoal Aqui a gente já tem Essa frente aqui, ó É igual Tá vendo? Parece que é irmã Olha aí Os botões É igual Que tem a luz de LED aqui As duas são iguais É Eu vou tampar aqui Para a gente ver, ó Deixa eu tampar aqui Pera aí Coloquei a bateria Nas duas Bora ligar agora Para a gente ver, ó Aqui nas laterais As marcações Essa aqui tem Essa marcação aqui A P90 A P50 Tem essa marcação aqui E-Coda E-C 6201 Na P50 A gente tem uma marcação aqui Aqui em cima Já na Na ponta Olha aí, ó Deixa eu ver se dá Para focar Olha aí, ó BM 8503 Está dizendo que ali tem Oxi Essa quantidade toda De W Tá bom É bem potente, ó Olha só o tamanho da boca Comparação de tamanho, ó Para a gente ter uma ideia Do tamanho Olha só Olha só a diferença de tamanho A P90 é bem maior Que a P50 Olha para isso Olha o tamanho, mano Olha a boca dela Comparação Olha Aqui a gente tem Desse lado aqui Que eu estou balançando A gente tem A P50 E aqui é a grandona Aqui, a gigantona Que está engolindo Que está engolindo a outra Já é a P90 Olha a diferença Agora o zoom A quantidade de zoom Vai quanto Esse aqui mesmo Ah, sim Pessoal O zoom desse aqui Da P50 Promete A P50 Promete Quanto de zoom, rapaz Espera aí que a gente vai ver Quanto de zoom Ela promete Promete 2 mil Também De zoom Olha aí, está vendo A P50 Promete 2 mil De zoom Promete a mesma coisa A mesma quantidade De zoom Porém Porém A P50 Não tem Ela vai até Na mesma distância Porém Não com a mesma potência Né A P50 Ela não tem A mesma potência Da P90 Confesso para vocês Deixa eu tirar Essa caixa aqui Da frente E eu vou criar Um ambiente Escuro aqui Só para mostrar Para vocês Na prática Para a gente Deixar de enrolação E mostrar Na prática As duas Para vocês Verem como é A diferença Eu vou criar Um ambiente escuro Segura aí Vou mostrar Para vocês Como é que está Esse negócio aqui A diferença Das duas Pessoal Eu consegui Criar um ambiente Quase escuro Aqui Que não está Tão escuro A gente está Durante o dia A gente vai Testar Elas duas Aqui agora Para mostrar Para vocês A diferença P90 De um lado E P50 De outro Vou colocá-la Primeiro Aqui Colocar Primeiro A P50 Olha lá A P50 Ela tem O ângulo De abertura Dela É muito grande Está vendo Pessoal Ela tem Ela tem um ângulo De abertura Muito grande Também Olha aí Agora eu vou Colocar Vou ligar As duas Juntas Só para você Sentir a diferença Colocar Logo você Já vai sentir A diferença Olha só Está vendo A diferença Da força Da força Da P90 Para P50 Parece que Mesmo com Essa Bocona A gente está Vindo aqui Do lado Da outra Está dando Para perceber Que a A P50 Ela tem Mesmo com Essa diferença De boca Dá para perceber Que a P50 Ela tem O ângulo De abertura Maior Porém O LED Está Da P90 É bem Mais potente Está dando Para ver Vou desligar A P50 Olha aí Desliguei A P50 Vou ligar Olha aí O LED Deixei A P90 Ligado Vou ligar De novo A P50 O LED Dela Vai cobrir Está vendo Que ela Passa Um pouquinho Está vendo Que ele é Maior Um pouco Olha aí O ângulo Dele Ele é Maior Um pouco Agora No zoom Eu vou Deixar Agora Eu vou Abrir O zoom Das duas Primeiro Primeiro O zoom Da P50 Olha aí O zoom Da P50 No máximo A gente está Em um lugar Próximo Colocar as duas Agora Uma do lado Da outra Zoom Da P90 Para vocês Verem como Ela é bem Focada O zoom Da P90 Olha Está vendo Pessoal Como é Bem mais forte Para vocês Terem uma ideia É mais focado Olha A P50 Vou voltar Vou voltar O zoom Das duas Voltar O zoom Da P90 Aqui Agora Devagarinho Voltar Ele Devagarinho Olha Está vendo Agora Vou voltar O Colocar O Da P50 Novamente E voltar O zoom De novo Devagarinho Olha A diferença A P90 Já está Bem quente Dois minutinhos Aqui Que a gente Está gravando E a P90 Está Bastante quente Porém A potência É bem Mais A diferença De potência Chega a ser Gritante Ela é bem Mais potente A P90 Não tem Nem comparação Essa P50 Que antes Prometia Ser a mais Forte Uma das Mais fortes Do mundo Mas Assim Com a chegada Dessa P90 Pessoal Confesso Para vocês Que a gente Já fez o teste Dela à noite E assim A câmera Deu uma balançada Essa Essa P50 Tomou uma surra Que assim Ficou sem chance Entre a P50 E a P90 A P90 Saiu muito Na frente Da P50 Então é isso galera Então esse foi Um unboxing E comparação Entre as duas lanternas Espero que vocês Tenham gostado Lembrando galera Essas limitações De gravação Não sei se vocês Estão percebendo Que o meu canal Esses dias Deu uma Caída assim De ambiente Sem nada De gravação Porque eu estou Construindo Essa casa Que eu estou É uma casa Emprestada Não é minha casa Então assim O meu cenário De gravação Ele foi desmontado Espero que vocês Considerem isso Pelo amor de Deus Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha Tamo junto De gravação De gravação De gravação Quando eu tomou Então a mão